Mas eu acho que, cara, a única forma que tu tem de melhorar em alguma coisa, eu tô praticando. Com certeza. Eu, logicamente que, porra, eu nunca fui assim, logo de cara, eu era um cara... Você contou essa história aí de que na época da escola, você via que as meninas não queriam ficar com você. Eu era, porra. Só queria ficar com os outros caras. Eu era introvertido, eu era aquele moleque pançudinho, eu era, porra... Pode crer. Eu era o cara que a mulherada não se sentia atraída. Eu tive que gerar uma mudança, né? Eu tive que perceber o que eu tinha que fazer pra me tornar interessante pra mulherada, pras meninas na época. E aí eu fui praticar esporte de verdade, fui começar a sair, tirar da minha zona de conforto, experimentar, tentar. E aí me joguei. Quando se joga, já era, meu irmão. Mas o que você acha que você tinha que te fez ter resultado acima da média dos seus amigos? Cara, primeiramente, depois ali na minha adolescência, eu perdi vergonha total. Então eu ia que se foda, entendeu? Segundo, a autoconfiança muito grande. E isso a arte marcial te dá uma autoconfiança que é... Eu ia falar com a menina meio que... Meu irmão, vou te dar a chance de sair comigo. Tu que sabe. Tu quer esse banho de pangaré ou tu quer um cara bacana do teu lado? Você sempre foi muito diretão. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Porque eu entendi o seguinte, meu irmão. A noite é, vamos lá, tem 5, 6 horas anoitada. Eu vou ficar investindo duas horas na mulher pra depois tomar um toco? Eu já vou direto pro vamos ver, meu irmão. Se a mulher não quiser, vai ter outra e depois outra. Alguém, ah, tu arrasta. Então eu não ia muito pra perder tempo desenrolando, não, entendeu? É o lance do Numbers Game, né? Numbers Game, é. Que porra é isso. Você é que eu falo assim, porra, que eu não faço a mínima ideia do que você... Numbers Game é isso aí, cara. Você ao invés de ficar justamente gastando tempo com uma menina lá duas horas, nessas duas horas, você tentou 10. Volume, volume. E nas 10, você conseguiu duas, por exemplo. Tu falou uma parada no Redcast de sniper e depois ponto 50. Até isso, né? Tipo, tu começa ali um pouco mais seletivo. Tu vai vendo que não desenrola. Eu já não parto dessa premissa. Eu parto dessa premissa. Mano, vou fazer o que eu tenho que fazer pra pegar aquela menina que eu quero. Eu não vou, tipo, saca, me contentar com a menina que eu não acho que me mereça, entendeu? Assim, como ela também não vai, cara. Pode ter certeza que a menina olhar pra você. Seja pela tua aparência, pelo teu desenrolo, pelo que quer que seja. Ela falar, cara, não tô afim. Cara, ela não vai, tipo assim, ah, vou ficar com esse cara aqui porque não tem nada melhor. Ela não tá preocupada se ela vai transar ou não. Tipo, sexo pra ela, né? Pra mulher, de maneira geral. É extremamente fácil. Hormonalmente falando, né? Geneticamente falando. Ela não quer pra cacete. Pega um cara desse aí com 5 mil de testosterona. O cara, assim, num transar, ele vai subir pra uma parede. A menina, cara, meio que não tá nem aí muitas vezes, entendeu? Então, tipo, tem coisas, né? Que a gente vai, assim, discordar alguns pontos aqui e tal. Mas acho que o ponto principal, cara, do que eu queria mesmo trocar essa ideia assim, é isso. É o lance da naturalidade. Você vê, pô, ele falou de perder a timidez sozinho e a autoconfiança sozinho. Se o cara conseguir, olha pra mim, câmera, se tu conseguir perder a timidez sozinho, ficar autoconfiança sozinho e ir pra prática sozinho, tu não precisa de mim ir pra porra nenhuma.